Você sabia que a maioria das pessoas que se sentem inseguras para dirigir, mesmo depois de terem tirado a habilitação, são pessoas perfeccionistas? São pessoas super exigentes e que se cobram demais? Não aceitam fazer nada pela metade, super detalhistas. E que algumas das suas dificuldades, para outras pessoas, podem ser uma coisa boba. Como, por exemplo, virar o volante para a direita ou para a esquerda. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês algumas dicas que vão te ajudar a não se atrapalhar na hora de virar o volante para a direita ou para a esquerda. Porque direita e esquerda confundem mesmo. Então, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário e bora lá assistir o vídeo até o final. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero que vocês façam é criar uma intimidade com o seu veículo. O que significa isso? Você precisa conhecer alguns detalhes. A gente está falando de volante, gente. Então, a gente precisa entender o desenho do volante. A primeira coisa que a gente vai fazer é isso. E o desenho do volante, você pode perceber, se eu fosse comparar com o relógio, a posição do desenho do meu volante aqui estaria marcando 9 horas e 15 minutos. O que já me facilita, porque essa é a maneira correta de segurar o volante quando o veículo estiver em movimento. Nesse caso, a marquinha aqui da marca do veículo, o W da Volkswagen, ele está virado aqui de cabeça para cima. O que já me dá uma referência que o volante está alinhado, ele está em linha reta. Então, é a partir daí que eu vou começar a me basear. Lá fora, depois vocês vão poder ver no próximo ângulo, que as rodas vão estar alinhadas. E que o volante, ele tem uma volta e meia para cada lado. Ou para o lado da direita ou para o lado da esquerda. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Uma volta e meia, né? Ele está na posição linha reta. Então, se baseiem pelo desenho. Uma volta e meia. Está vendo que o desenho ficou de cabeça para baixo. Então, se eu quero alinhar o volante novamente, se eu quero que as rodas fiquem alinhadas lá fora, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma volta e meia. De cabeça para baixo, meia volta, né? Meia. Agora, uma volta inteira. E daí, eu começo, né? Eu inicio do marco zero, que eu costumo falar. Que é a hora que o volante está alinhado. Então, as rodas lá embaixo estão alinhadas. Então, a partir desse momento, você já pode iniciar o movimento do veículo, que o veículo vai sair em linha reta. Vou mostrar para vocês que ele tem uma volta e meia também para o lado esquerdo. Volante está de cabeça, né? O W está de cabeça para cima. Volante está alinhado. Lá fora também está alinhado. Vou mostrar uma volta e meia, ó. Uma volta e meia, tá? O desenho parou aqui de cabeça para baixo. Em alguns veículos, pode ser que tenha duas voltas, tá? Mas é mais quando não tem direção hidráulica. Vou voltar aqui para a posição linha reta. Já sei que ele está de cabeça para baixo. Eu preciso uma volta e meia. Então, eu vou começar pela meia. Meia. Uma. Comecei de novo no marco zero. Lá embaixo, minhas rodas vão estar alinhadas. E quando eu fizer algum movimento com o veículo, eu vou partir do marco inicial. Ele vai começar a movimentar em linha reta. Então, vou mostrar para vocês aqui de um outro ângulo, ó. O meu volante está em linha reta. Lá fora, nas rodas, também estão em linha reta, tá? Então, agora eu tenho certeza que qualquer movimento que eu fizer com o veículo, ele vai sair alinhado. E essa é uma grande dificuldade que as pessoas encontram no início, quando estão começando a praticar. Vocês sentem muito insegura quando o volante, quando o veículo faz um movimento involuntário. Então, eu vou mostrar para vocês essa uma volta e meia para o lado da esquerda e como que as rodas viram também. Ó, para o lado da esquerda, tá? Uma volta e meia. O volante está em linha reta. Uma. Meia. Observe que lá fora também, a roda também está toda inclinada para a esquerda. Um detalhe muito importante, uma dica super valiosa que eu dou para minhas alunas e que eu compartilho com vocês aqui agora. Quando você virar o volante todo para um lado, para poder sair, muito cuidado, porque provavelmente o carro pode morrer. Por quê? Quando ele está totalmente virado, ó, pode ver que eu estou fazendo força, está totalmente virado, ele exige que eu tenha um maior controle no pedal da embreagem, tá? E faça mais um pouquinho de força na hora de sair. Por quê? Porque as rodas estão todas viradas. Imagine, né, que a roda está fazendo força, mais ainda do que o normal, para poder iniciar o movimento. Então, se por acaso o seu carro morrer, quando você tiver com o volante todo virado desse jeito, é só você aliviar um pouquinho, qualquer coisa, para não alterar muito no que você está fazendo. E comece a fazer o movimento, que você vai ver que o carro vai sair. Isso é uma dica super valiosa, hein? Pode testar lá, que você vai ver que vai dar certo. Então, vamos lá, ó, voltando aqui, o volante está todo virado para a esquerda. Vou contar uma volta e meia, e as rodas lá fora têm que se alinhar também. De cabeça para baixo, começo pela meia. Meia, agora uma completa. Uma volta completa. Um outro detalhe, lá fora está alinhado, né, as rodas. O volante está alinhado aqui também. Eu tenho aqui a letra, né, a letra W, para poder me basear. Mas, tem alguns carros que tem o desenho diferente. Tem alguns carros que tem o desenho da buzina, gente. Então, pode se basear pelo desenho da buzina aqui no cantinho. Se a buzina estiver de cabeça para cima, com certeza o veículo lá fora também vai estar alinhado, tá? Vou mostrar para vocês agora para o lado direito. Ele está reto, vou virar ele todo para a direita. Uma volta e meia, todo para a direita. Ó, uma, meia. Pode observar que as rodas estão todas viradas para a direita. Esse movimento que eu falei, que exige um pouco mais de controle de embreagem, também serve para marchar ré ou para a primeira, tá? Muito cuidado na hora que o veículo estiver todo virado, que o volante estiver todo virado para um lado. Alivia sempre um pouquinho para poder começar a fazer o movimento que vai dar certo. Vou mostrar para vocês uma volta e meia, ele vai voltar para a posição. Meia, né? Ó, meia, uma volta. Tá? agora o volante está em linha reta e as rodas lá fora também estão em linha reta. Agora eu vou mostrar para vocês um próximo movimento, o que realmente causa dificuldade, né? O que causa mais dificuldade na hora de dirigir, que transmite muita insegurança para a pessoa, é quando você faz um movimento com o volante para a direita e o carro está indo para o outro lado. Você acha que está indo para a esquerda e o carro está indo para a direita. Então eu vou explicar para vocês como que funciona essa questão da direita e da esquerda quando o veículo estiver de marcha ré para você se sentir mais seguro e para você ter o controle exatamente de todos os movimentos que você está fazendo dentro do veículo. Bora lá! Isso já aconteceu com você? Você tentou alinhar o carro, rente a uma e fio e de repente se deparou com a traseira toda para o lado de fora? Isso é porque você não sabe alinhar o volante. Eu vou ensinar para vocês uma maneira mais fácil para vocês movimentarem o veículo sem precisar focar muito nessa questão de direita e esquerda, tá bom? Vamos lá! A primeira coisa que vocês têm que imaginar é o seguinte, quando você engata a marcha ré no veículo, a parte da frente passa a ser a traseira do veículo. Então você vai virar o volante para o lado onde você quer que a traseira vá. e como você faz quando você engata a primeira marcha, né? Se você quer sair para a esquerda, você vira para a esquerda, se você quer sair para a direita, vira para a direita. Na marcha ré é a mesma coisa, só que agora a frente do veículo passa a ser a sua traseira. Então a Dayana lá dentro do carro vai virar o volante para a direita e vai movimentar o veículo e vocês vão poder observar daqui de fora para que lado que o veículo vai. virando o volante para a direita. Está vendo? O veículo vai para a direita. Assim como se você tivesse feito na frente. Agora a gente vai fazer o movimento para a esquerda. Vai virar o volante todo para a esquerda e vai movimentar o veículo para vocês verem aqui do lado de fora para que lado a traseira vai. Observe que virando para a esquerda o veículo vai para a esquerda. Então vamos lá. Agora a gente vai testar aqui todo esse procedimento da marcha ré e de virar o volante para o lado que a gente quer que a traseira do veículo se movimente numa vaga de estacionamento no meio de dois veículos. Tá? O meu carro já está estacionado no meio de dois veículos e em uma outra aula eu vou mostrar para vocês todo esse procedimento de estacionamento nesse tipo de vaga. E agora eu quero sair a minha intenção é mostrar para vocês o movimento da traseira do veículo. Como que eu faço para sair do meio dessas duas vagas usando aquilo tudo aquelas dicas que a gente aprendeu de virar o volante para onde eu quero que a traseira do veículo vá. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é o seguinte conferir se o volante está em linha reta. Tá? Porque se eu movimentar o veículo com as rodas viradas a frente do veículo pode esbarrar num carro ou no outro. Então eu vou aqui conferir o volante está todo virado para a esquerda, né? Porque foi a hora que eu entrei para estacionar. Então eu preciso colocar ele em linha reta. Como que eu vou fazer isso? Meio né? Uma volta e meia. Meia uma volta completa. Agora eu tenho certeza que as minhas rodas estão alinhadas que elas estão em linha reta. Então eu posso fazer um movimento atrás que o veículo não vai mexer involuntariamente. Quer dizer, ele vai sair totalmente alinhado do jeito que eu quero. Eu não quero esbarrar nem no carro do lado nem no carro do outro. Tá? Vou engatar aqui a marcha ré. Primeira coisa na hora de engatar eu vou acionar o freio a embreagem engatar a marcha e soltar o freio de mão. Nesse momento com o meu pé no freio e meu pé na embreagem o controle está totalmente nos meus pés. O que que eu vou fazer aqui? Achar o tempo da embreagem para o veículo não descer não se movimentar involuntariamente achei a tremidinha e vou começar a movimentar ele em linha reta. Quando eu olhar para o lado e ver o final desse veículo que está aqui uma coisa muito importante gente olha para que lado eu vou sair? Aqui nesse estacionamento eu vou sair para o lado da direita então primeiro para me tirar o carro da vaga eu vou ter que movimentar a traseira do veículo para a esquerda então quando eu achar o final desse carro que está aqui do meu lado para onde eu vou virar o volante para a esquerda porque eu quero que a traseira do veículo vá para a esquerda e a minha frente fique para a direita agora eu vou continuar o movimento quando eu olhar para o lado e ver o final desse veículo eu vou começar a virar o volante para onde? Para a esquerda vamos lá se eu vou sair para a direita seta para sim tá? Continua aqui o movimento estou saindo com ele em linha reta olhando para o lado sempre olhando os retrovisores porque tem lá atrás também viu o final do veículo é a hora que eu começo a movimentar o volante para a esquerda sempre olhando o retrovisor indo bem devagarzinho olhando ali na frente também porque eu não posso esbarrar no veículo que está na frente mas eu já sei que nessa posição o veículo não vai encostar e eu estou olhando aqui no meu retrovisor lá atrás e estou vendo que também não vai encostar no muro lá atrás vai sair direitinho vai sair certinho já estou saindo da vaga minha seta desligou mas eu vou acionar ela novamente aqui para a direita continuo aqui me aproximando beleza é o suficiente para eu sair está aqui olha para frente vira aqui o volante para a direita que eu vou sair a minha seta já está ligada vou saindo movimentando aqui devagar pronto já saí de dentro da vaga então o veículo ele obedeceu totalmente os meus comandos porque eu já entendi que quando eu estiver manobrando o carro de ré o que eu tenho que fazer virar o volante para o lado que eu quero que a traseira do meu veículo vá e assim que eu chegar na posição que eu desejo eu paro passo a primeira e volto o volante para a posição da saída ou para a direita ou para a esquerda então é isso aí gente espero que vocês tenham gostado do vídeo deixem seus comentários suas sugestões para que a gente possa estar fazendo aí um conteúdo que realmente possa valer a pena que vocês possam utilizar aí no seu dia a dia não esqueça de se inscrever no canal deixar o seu like e bora para a próxima aula dica da Isa Tchau Tchau